Música Nesta segunda-feira, os deputados que compõem a CPI da queda da arrecadação ouviram a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás sobre a produção, escoamento e reinjeção do gás natural, principalmente no estado do Rio. Durante a reunião, foi discutida a avaliação periódica da qualidade do gás natural produzido pelas concessionárias, a capacidade dos órgãos fiscalizatórios de verificarem essa qualidade e o impacto disso sobre as participações especiais. A ANP afirmou que são feitos relatórios periódicos pelas concessionárias, indicando à agência as variações de qualidade do gás. Para o relator da CPI, deputado Márcio Pacheco, é estranho que as próprias concessionárias ou laboratórios contratados pelas mesmas sejam responsáveis por esses levantamentos. Márcio Pacheco defendeu que a ANP deveria fazer fiscalizações presenciais nos campos de produção e disse que até o momento está clara para a CPI a falta de transparência nas operações de produção de petróleo e gás no estado do Rio. Nós estamos numa fase da CPI, da arrecadação das participações especiais, que demonstra que, primeiramente, as informações apresentadas até agora pelas apresentações, elas demonstram que há uma falta absurda de transparência em todas as informações. O Rio de Janeiro perde muito, há muito recurso a ser recuperado, e certamente será um trabalho árduo não só na relatoria, mas de todos os membros, para que o Rio de Janeiro recupere todo esse recurso perdido até agora, que certamente vamos conseguir demonstrar ao final dessa CPI. Para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Luiz Paulo, foi uma reunião produtiva, que permitiu que todos pudessem entender melhor por que o estado do Rio de Janeiro tem na área do pré-sal um volume imenso de reinjeção de gás. Verificamos hoje por que isso está acontecendo e também por que o duto para escoar o gás para a terra, lá para o complexo do Comperge e Itaboraí, por que até hoje ele não está concluído. E tivemos a notícia que, possivelmente, ainda em agosto de 2021, o Rota 3, esse grande duto que sai do pré-sal e vai até a unidade de produção de gás em Itaboraí, estará concluído. E no início de 2022, entrará em operação. E mais ainda, o que é abatido para a gente realmente ter segurança se os valores repassados de participação especial do gás estão corretos?